para dar notícia. E ele encostou lá e acabou conversando muito e perdeu mais tempo. Mas muito bem. Lá vinha ele sozinho na caminhoneta. Na velha caminhoneta. Antes de chegar no cemitério, no final da viagem, ele já vinha lá pelas oito da noite, imaginando. Poxa vida, eu vou passar no diabo desse cemitério hoje, depois de seis horas da tarde. Será que eu vou ver alguma coisa? Mas eu estou de carro, carro fechado. Isso não vai ter nada. Tinha uma reta, antes de chegar no cemitério, com aquela areia branquinha, que aquilo ajudava a luz do carro. A luz não era muito boa, mas com a areia branca e aquela estradazinha ladeada por aquelas palmeiras altas. E aí a luz do carro deu numa pessoa que caminhava no final da reta. E ele imaginou. Quem será aquela pessoa? Deve ser algum caçador. Mas acaba corajoso nessa hora, andando nessa estrada. E o carro foi se aproximando e ele percebeu que era uma mulher. Aí ele disse, deve ser a Matilde ou a Maria Redonda, que não tem juízo. Nessa hora, nessa estrada, Matilde e Maria Redonda eram a moradora dele. E aí o carro foi se aproximando. Quando emparelhou, ele viu que não era nenhuma das duas. Mas aí ele parou e ofereceu o carona. Aí a mulher disse, não, eu vou a pé. Ela não quis a carona. Aí ele disse, não, o que é isso, senhora? Eu sou o Zé Valério ali de Santa Bárbara. Eu não vou deixar a senhora sozinha nessa estrada nessa hora da noite. Embora aqui, com muita insistência, ela aceitou a carona. Abriu a porta da caminhoneta, sentou próximo à porta, bateu a porta, não puxou o assunto. O banco, era aquele banco interiço, banco de caminhoneta antiga, Nelson. Era aquele banco interiço, não é separado, é um banco só. E aí ele foi dizendo, perguntou, como é seu nome? Ela disse, é Josefa Antonieta. Você mora onde? No Olho da Água da Onça. Olha, ficava uns 10 quilômetros depois de Santa Bárbara. Era muito mais longe. Aí ele disse, dona Josefa, essa estrada aqui é mal-assombrada. Ninguém anda aqui de noite só. Nem eu, que tenho muita coragem, ando de carro num passo só. estou passando hoje porque estou atrasado. E foi conversando com ela e aí ela foi escorregando no banco e se aproximando dele. Aí ele pensou, o que essa mulher quer comigo? Sem medo, deve estar querendo alguma coisa, não é? Aí ela foi se aproximando, aproximando de forma que foi entrando no pátio do cemitério, cemitério de beira de estrada, sem nenhuma cerca, sem nada, só aquelas árvores grandes e os túmulos na beira da estrada. E aí foi se aproximando e aí ela encostou nele. Mas ele não sentiu o calor do corpo dela. E ela botou o braço no pescoço dele. Quando botou o braço no pescoço dele, ele viu a mão dela aqui sobre o braço dele. Estavam aqueles dedos longos, finos e arrocheados. Ele disse, meu Deus, se arrepiou todo. Meu Deus do céu! Ele virou para ver o rosto. Quando virou para ver o rosto, estavam aqueles olhos fundos, a pele em estado de decomposição, os olhos fundos e aqueles cabelos falhados por cima do rosto, sorrindo para ele. Olhando assim para ele, ele disse, nossa, meu Deus do céu! E ele tentou se livrar dela, ela tentando abraçá-lo, e ele tentou se livrar dela, e ela tentou agarrá-lo, e ele puxou a mão dela de uma vez, sentiu que parece que arrancou dois dedos dela. Quando isso aconteceu, ela, puf, desapareceu, desapareceu. Aí ele conseguiu equilibrar o carro, quase tomba o carro, quase urina todo, e com muito esforço, se tremendo todo, conseguiu chegar em casa, rodar os quatro quilômetros. Mas logo avisou a esposa dele, a dona Maria José, ela disse, a sua janta está aqui, ele não quis jantar, já estava com febre, já estava mole, com frio, e foi uma coisa terrível, ficou doente, ficou três dias de cama, a mulher cuidando do comércio, os filhos cuidando do canavial, e lá do alambique, que ele fazia cachaça, e dando, a mulher dando notícia do marido, não, ele está doente, está com febre, deve ser gripe, mas ele estava assombrado. Passado muitos meses, né, ele já há quase um ano, foi lá no Olho d'Água da Onça, visitar o compadre dele lá, o proprietário, para saber notícia dessa mulher. E ele chegou lá e tal, e perguntou no final da conversa, ele, como despertenciosamente, ele perguntou, compadre, por acaso, se eu tenho uma moradora, chamada Josefa Antuneta? Aí ele disse, não, tenho não. Se não, encontrei em Caxias, uma mulher com esse nome, ela me disse que morava aqui. Não, mora aqui não. Depois ele deu uma pensada e disse, ah, me lembrei, ah, mas não é essa não, quando eu era criança, morou aqui uma Josefa Antuneta, ali perto do, Buquerão, morava sozinha, uma mulher esquisita, quase não vinha no comércio, comprar, nem vender nada. Um dia ela foi encontrada morta dentro de casa, já estava em estado de decomposição, inclusive foi enterrada lá, no cemitério de Santa Bárbara. Aí, arrepiou todo, mas não se entregou, não disse nada, voltou para casa. Passou uns quatro ou cinco anos, morreu o principal amigo dele, de infância, e vaqueiro dele, cuidava do gado dele, o cara morreu. E aqui nós temos a tradição de fazer visita periódica ao túmulo de quem morreu. Quinze dias, um mês, um ano, sete anos, se visita o túmulo, acende vela, faz oferenda, reza, leva a turma toda, faz café com bolo para oferecer para todo mundo, é uma festa. e aí no dia da visita de um mês do amigo dele, ele teve que viajar para Caxias. Era um compromisso no Banco do Brasil, não podia faltar. E aí, ele disse, mas eu chego cedo, não vou perder tempo, só vou resolver, assinar uns papel lá e ver eu ir embora para a visita do meu cumpadre. Mas chegou em Caxias e realmente resolveu os problemas cedo, foi comer lá atrás do mercado para não passar na casa do cumpadre dele, só para não perder tempo e veio embora pela velha estrada de chão batido que alguns trechos tinha bitola que já tinha água, tinha dado uma chuva boa e tinha água por lá. E ele pé embaixo, pé embaixo. Mas numa dessas bitolas ele atolou, atolou o carro. E andando sozinho, aí bota palha, bota pau, bota pedra para tentar sair e nessa história ele perdeu lá um bom tempo. Desatolou e pé embaixo, pé embaixo, pé embaixo. A visita era no final da tarde. Aí ele, quando chegou no cemitério, já era cinco e meia da tarde, não tinha mais ninguém. Só as velas acesas no túmulo do compadre dele que ficava no fundo do cemitério debaixo de um pé de manga. Aí ele olhou assim, não viu mais ninguém, mas ainda estava com ar de dia, pegou dois maços de vela que trazia, correu lá, acendeu as velas e fez uma prece. E quando ele levantou para se virar para o carro, tinha uma mulher rezando lá num túmulo pertinho do carro. Aí ele só, ainda tinha alguém e eu não vi. Que bom, pelo menos vai comigo. Aí ele se aproximou da mulher, não deu para conhecer porque ela estava com um pano na cabeça. Aquela senhora bota um pano na cabeça. e ele ficou perto ali e olhando para um lado e para o outro, andando em círculo ali, esperando a mulher terminar a reza para ele oferecer a carona. E nada da mulher acabar essa reza e a noite caindo, a noite desabando com aquelas árvores altas, ficando escuro. Ele disse, meu Deus, se essa mulher não termina essa reza? Quando ele olhou direitinho para a mão da mulher, viu que estava enrolado um pano como se fosse um curativo nos dedos dela. aí ele, inocentemente, perguntou para ela, se abaixou assim e perguntou, Dona Maria, o que foi isso aí na sua mão? Rapaz, a mulher levantou uma vez assim, disse, foi você que pulou em cima dele. Agora você imagina o pobre... Salve, Nelson! Salve, Nelson! Esse aí morreu! Esse aí não morreu! Vou registrar aqui a presença do poeta e jornalista Ribamar Rodrigues, também do jornalista Jason da Silva Pinheiro. Antônio Costa, eu quero que você cante algo aí da sua... costumeiramente vocês gostam de cantar aí o que as pessoas mais pedem, porque aqui na nossa região não há tanta tradição do cordel, do repente, como há, por exemplo, na Paraíba, do Ceará. E eu gostaria que você cantasse algo que sempre as pessoas pedem aí. Meu irmão, Gilvando Quiseiro, Nelson Gaspar, parabéns para você, meu irmão, grande contador de histórias, de causos da nossa gente, do nosso povo maranhense, parabéns para você, parabéns também mais uma vez para o professor Alcino Miller. Vamos cantar da nossa cantoria nordestina um poema de um cearense, Expedito Sobrinho. Ele é ali de Baxio, pertinho de Juazeiro do Norte, mas fica mais perto já da extrema da Paraíba. E ele foi um cantador que fez história na cantoria nordestina em todos os estados do nordeste do Brasil e ele escreveu Veguinho do Roçado. Quem conhece a história da cantoria nordestina já ouviu este poema e eu vou cantar para vocês. Veguinho do Roçado. Tá vendo aquele velhinho que anda todo envergado foi de brilha o caminho que eu levava a roça todo dia bem cedinho tomava o seu tapézinho com pão, bolachos, os cruz e saía bem satisfeito cantando dentro do peito os benditos mil e as outras lá na pedreira lavrada quando a mãe inicia o dia partia logo a enxada e para o roçado sair só que ao almoço voltava na luta não se cansava que era robo forte hoje só luta dizendo meus olhos já estão vendo os negros crentores da mão se senta lá no batente acende o cachimbo e fuma seu peito velho não sempre faz alegria nenhuma mas não esquece o passado vendo a enxada de lado a ferro rindando nela e o velho sem alegrias lembra as centenas de dicas que puxou do cabo dela para calentar seu choro minha velhinha coitada o velho chapéu de todo o cachimbo e a enxada e o cachorrinho viludo que ele acompanhava em tudo como o tempo está além hoje caçadas não faz que o dono não pode mais e nem o cachorro também quando o cachorro morreu a velha morreu também e ali tudo enegreceu pra o velhinho sem ninguém ninguém me dava comer e ele sem poder fazer vendo a companheira morta levantou-se da esteira e sentou-se a vez derradeira na leipadente da porta lá o cachimbo acendeu respirando bem baixinho fechou a boca e morreu virado para o caminho a mão desligada para o cabo da enxada do banheiro do passado pela ferrura em comida e assim terminou a vida do reino do roça quem hoje por perto passa lá na beira da estrada vendo o cachorro a carcaça vendo o velho embaixada vê a solitária a palhoça e o caminho da roça até parece um deserto escuro como um carbono somente porque seu dono nunca mais passo por pé escuro como um carbono somente porque seu dono nunca mais passo por pé aí velhinho do roçado do grande expedito sobrinho cantador nordestinho valeu Antônio parabéns Antônio depois eu queria saber você sabe aquela história da intriga do gato e o cachorro rapaz eu não canto mas eu sei que o autor é um autor pernambucano ele é divertente do estado de Pernambuco por nome de Zé Pacheco um poeta extraordinário cordelista majestoso ele faz parte dos grandes cordelistas do Brasil o Zé Pacheco ele voltou em vertente no estado do Pernambuco e ele escreveu a intriga do cachorro com o gato que é uma história é um cordel que faz parte dos grandes cordéis do nordeste brasileiro e do Brasil assim como Peleja de Cega Deraldo com Zé Pretinho Pavão Misterioso de Zé Camilo de Melo que é um paraibano aqui da região de Guarabira assim como Cachorro dos Mortos de Leandro Gomes de Barro de Pombal assim como Peleja de Cega Deraldo com Zé Pretinho que é de Firmino Teixeira do Amaral um grande piauiense e outros temos aí cordelistas também poetas aí do estado do Maranhão inclusive tem uma poetisa violeira aí na cidade de Codó no Maranhão a Fabiane Ribeiro é uma moça que impunha ela impunha uma viola e sai cantando do Nordeste afora uma grande repetista uma grande cantadora e é conterrânea de vocês aí do estado do Maranhão maravilha maravilha do Nelson Gaspar ela é da cidade de Codó maravilha eu quero chamar agora para o bate-papo nosso querido nosso querido Alcino Mila Alcino Mila lá na Santa Catarina tem esse esse bate-papo essas essas prosas esses personagens que está sendo narrado aqui pelo Nelson e pelo Costa aqui aqui já é a nossa cultura já não não valoriza tanto isso né como vocês ali no Nordeste então a gente sente falta dessa dessa cantoria desses causos aqui é é muito raro tá é muito raro os causos que a gente fica sabendo e que conta geralmente vem ali de cima do Nordeste aqui tem também no Rio Grande do Sul tem alguma coisa né mas é porque é um estado mais rico culturalmente e Santa Catarina é é bem bem menos bem menos ok obrigado Julimar boa noite Julimar alguma história aí pra gente aí e aí Obrigado. 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 Já, já sim. Já sim. Primeiro período que eu cheguei, eu ouvi falar que tinha mesmo esses pessoas que andavam por ali de noite. No meio daqueles corredores. E aí 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 participação teu áudio não está legal deixa ver se você consegue depois dar uma melhorada aí Nelson, tu te lembra daquela história do cara que foi atrás da cachaça, que o cara ia passando com um litro com uma coisa lá? conte aí pra gente essa história aí era um personagem que tinha aqui muito bacana o cara era oficial de justiça seu mundo Raimundo, mas todo mundo conhecia ele por seu mundo seu mundo ele fazia tudo pra beber uma cachaça antes de falar mesmo da cachaça como ele trabalhava no fórum trabalhava no fórum e aí tinha uma moto o fórum disponibilizou uma moto para os oficiais de justiça entregar as intimações as correspondências só que tinha mais de um oficial de justiça eram vários e seu mundo não tinha muito cuidado com a moto aí um dia os outros entregaram o seu mundo entregaram ele para os juízes doutor disseram eles doutor o seu mundo está acabando com a moto a moto está só em frangalhos a moto não aguenta mais pra nada o seu mundo chega passa e nos quebra-molas sim tem alguém aí com o microfone ligado pergunta Ibamá 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 desliga desliga o teu microfone Ibamá está tendo falha aqui na tua comunicação eu vou desligar o microfone Ibamá vamos lá dá para ir assim mesmo e aí o seu mundo está acabando com a moto tem muito quebra-mola na cidade e seu mundo do jeito que vem passa no quebra-mola ele passa no quebra-mola com tudo o outro chegava doutor o seu mundo está acabando com a moto o seu mundo passa nos quebra-mola com tudo tá bom quando o seu mundo chegar hoje aqui diga para ele entrar aqui no gabinete quero falar com ele mas muito bem daqui a pouco ele bateu na porta com licença com licença doutor pois não entra seu mundo seu mundo me diga aqui uma coisa eu ouvi falar que o senhor está acabando com a moto diz que o senhor passa nos quebra-mola com tudo isso é verdade é sim senhor é verdade eu passo nos quebra-mola com tudo ou o senhor quer que eu pare a moto antes do quebra-mola e boto do outro lado o capacete a mochila a bolsa os documentos para depois passar com a moto eu passo é com tudo do jeito que eu venho eu passo com tudo seu mundo vai trabalhar seu mundo quer dizer ele passava com tudo os documentos parta capacete ele não deixava nada antes do quebra-mola mas muito bem ele como gostava muito de cachaça um dia ele estava sentado na calçada e ele morava bem na rua Rio Branco tem uma ladeira é uma ladeira é uma ladeira suave mas é uma ladeira e ele sentado na calçada e passou um cara lá na rua com uma garrafinha na mão uma garrafinha pendurada na mão assim pendurada aí ele pulou da calçada no chão e já foi lá ele dizendo boa tarde meu amigo como é que vai tudo bem o cara olhou para ele assim não conhecia né tudo bem mas sem saber nem quem era como é que está a família a dona Maria está boa está mesmo está bem está bem e o menino está tudo bem está tudo bem como é que está a tua roça esse ano a minha roça está boa e tal e tome conversa e tome caminhada e tome conversa e tome caminhada e ele puxando assunto e o cara respondendo e o cara respondendo de forma que ele já tinha andado lá depois do cemitério já lá no final da rua Tunico Couto aí ele olhou para o cara e disse assim sim mas que hora que a gente tomou a dose dessa cachaça o cara disse não tinha cachaça não senhor é que era ozênio para botar na lamparina não era não bom mas um belo dia ele eu não sei por que ele botou um bar como ficava bem na ladeira o nome do bar dele era baladeira o nome do bar dele baladeira e um dia ele à tarde lá sozinho não chegou ninguém para comprar nada e ele deu vontade de tomar uma dose mas em se tratando de seu mundo ele não simplesmente ele não pegou a garrafa de cachaça para beber ele deu uma de cliente saiu lá do balcão saiu lá na calçada desceu a calçada foi lá na rua e daqui a pouco ele entrou como se fosse um cliente entrou olhando desconfiado aí chegou entrou assim na porta subiu a calçada entrou na porta e disse boa tarde meu amigo para o nada boa tarde meu amigo eu estava passando aí em frente e me deu tanta vontade de tomar uma cachaça e eu encostei aqui só que eu não trouxe minha carteira eu queria saber se o senhor poderia me vender uma cachaça para depois eu pagar aqui aí ele mesmo passou para dentro do balcão e disse claro claro que eu lhe vendo eu lhe conheço inclusive eu sei a cachaça que o senhor gosta o senhor gosta dessa cachaça bem aqui que é temperada com casca de laranja e pegou a cachaça botou no copo empurrou o copo para o outro lado do balcão é dessa daqui que o senhor gosta aí ele mesmo rodeou o balcão e disse é mesmo o senhor o senhor conhece o senhor me conhece mesmo que é dessa daqui que eu gosto pois olha aí pegou aqui saboreou a cachaça bateu o copo no balcão empurrou o copo para o outro lado e disse olha anote aí que amanhã mais ou menos nesse mesmo horário eu passo aqui para pagar essa cachaça e tomar outra valeu tchau esse é devedor né mas olha eu queria contar uma historinha aqui para vocês aqui é coisa rápida que eu me lembrei aqui de uma pessoa que é coisa antiga eu acho que isso tem lá pela Paraíba também né Antônio Costa e Alcino esses campinhos antigos de futebol zona rural jogo sem regra sem né com muita dificuldade aqui em Coelho Neto tem um senhor o apelido dele é branco só que como eu já disse lá em Caxias que aqui tem muita novidade aqui é uma terra que a gente não compreende muito bem aqui o branco é preto esse cidadão o apelido dele é branco mas ele é preto né aqui é assim o preto o branco é preto a pretinha que é uma senhora lá é branca né o coronel não é da aqui é assim o neném da dois metros de altura já o Zé Grande é mais baixo do que eu a dona bonita é feia a dona moça é velha o major é vigia de campo do grupo João Santos né o delegado é pedreiro né é o doutor é analfabeto o doutor é analfabeto o Chico vereador nunca foi vereador aqui a churrascaria é um veleiro não vendia churrasco era reggae à noite forró o negão da Bahia é daqui mesmo nunca foi na Bahia não sabe nem onde é qualitado então aqui é meio estranho essas coisas é meio estranha o Agnaldo tá rindo porque ele conhece esses personagens né Agnaldo bom o branco nos idos dos anos 70 ele era caixeiro de quitanda no interior caixeiro era o balconista e nos finais de semana ele era árbitro de futebol era juiz naquela época ninguém entendia nada de uma palavra em inglês ninguém sabia nada de inglês mas as regras do futebol e a posição de cada jogador todo mundo falava em inglês inclusive o árbitro referir árbitro em inglês quem perguntava quem é o referir né o beck o zagueiro era o beck era o ralph center ralph é impedido offside mas o neguinho chamava offside chamava offside né e o juiz o referir ele apitava e tinha que dizer qual foi a infração qual foi a infração que o jogador cometeu então ele apitava se fosse pé né jogada perigosa ele dizia pé alto se fosse né impedido ele dizia offside né tinha que apitar e dizer o que foi a infração muito bem o branco árbitro daquela região toda ali do bananal do bananal grande do macambira do jabará todos os jogos era o branco que apitava e tinha um cidadão deixa eu ver se eu me lembro aqui o nome do cidadão era é Vicente do Tote o Vicente do Tote era jogador ali da da perto do Gaia ali perto da macambira era muito bom de bola mas era eu conheci o Vicente do Tote conheceu né disse que era bom de briga que era uma beleza né aqui e lá arrumavam uma briga aqui e lá ele ele enfrentava alguém e ele já tinha dito no dia que eu for jogar que aquele moleque for apitar se ele errar eu dou nele e o moleque era branco né bom chegou o dia um festejo no interior com missa festa e partida de futebol à tarde o campo marcado com coim de arroz só nas extremidades e no meio do campo sem bandeirinha sem nada o branco mesmo de calça camisa de botão né camisa aberta e tinha que ser o árbitro antes do jogo começou a dar uma suadeira na mão começou a ficar nervoso eita meu Deus será que é hoje que eu vou apanhar começou a se preocupar bom chegou a hora do jogo não teve jeito teve que ir lá apitar pra criar coragem encostou na quitanda bebeu um quarteirão de cachaça pegou um revólver lá de alguém botou o revólver aqui no na cinta aqui no cinto e foi pro campo apitar o jogo chegou lá botou a bola no meio do campo quando ele apitou pra começar a partida alguém viu o cabo do revólver e denunciou disse epa o juiz tá armado não pode o juiz tá armado onde é que recebeu uma coisa dessa que foi um protesto veemente não pode onde é que recebeu uma coisa dessa é coisa de cangaceiro apitar com revólver na cintura não aceito de jeito nenhum aí o branco com muito protesto o branco tirou o revólver foi lá na beira do campo entregou o revólver voltou pro meio do campo e iniciou a partida e bola pra um lado canelada pro outro bola pra um lado bola pro outro uma falta perigosa na intermediária do time essa falta favorável ao time do Vicente do Tote falta aí a torcida gritou é pênalti é pênalti é pênalti e aí não tinha marca e ele teve que marcar no pé contar os passos né qual é o procedimento contar os passos pra ver se foi pênalti constatou que foi pênalti foi pênalti ficou embaixo da trave aquilo você fica com dois pés juntos embaixo da trave dá um pulinho ainda com os pés juntos dá um pulinho pra frente conta 11 passos e marca o local do pênalti ali o que que o branco fez enfiou o calcanhar no chão deu uma rodada e aqui fez um que a gente chama de oi de boi a terra um pouco fofa o oi de boi ficou um pouco fundo e colocou a bola e perguntou quem vai bater o pênalti e o Vicente do Tote disse sou eu aí ele autorizou a batida do pênalti só que a bola tava dentro do buraco então o jogador foi lá e deu um grau na bola deu uma amaciada deu uma ajeitada na bola quando pegou na bola e ele apitou não é pra cá agora não é mais pênalti mão ó o seu o Vicente do Tote correu pra cima e não disse que eu dava nesse moleque e ele tava lá longe lá perto da trave lá na lateral da trave eu não disse que eu dava nesse moleque e partiu pro pobre do branco eis que o branco enfia a mão embaixo da camisa por trás das costas e puxa outro revólver tava com outro revólver bate mas morre o cara deu uma freada ali chegou a areia em cima calma rapaz calma o que é isso aí ele disse foi mão mesmo eu já tinha apitado o pênalti tá cancelado foi mão agora é falta pra lá e eu vou apitar agora com revólver na cintura não quero ver reclamação de ninguém pronto o jogo foi tranquilo ninguém deu mais um pio com o branco então essa é a história do branco viu isso aí parabéns Nelson é é é é é é não escutei não escutei não escutei não escutei não escutei não encosta tá por aí estamos estou sim não escutei um poema pra gente aí ah vamos vou recitar um poema que traz o título de o plantador de milho o plantador de milho de um poeta paraibano conhecido Daudete Bandeira Ele disse, sou eu, caboclo da roça, criado dentro da mata, nunca calcei um sapato, nunca usei uma gravata. Moro perto da cidade, mas para falar a verdade, só vou lá de feira em feira. Ou quando há precisão, me batizar um pagão ou buscar uma parteira. Quando eu fui registrar o meu filhinho mais novo, o juiz estava zandado, com raiva, no meio do povo. Me chamou de maltrapilho, sujo, plantador de milho e disse mais uma piada dessas que a boca não cabe. Matuto, pobre, só sabe fazer menino e mais nada. O juiz não tinha filho, enfeitasse sua vida e eu, sabendo da história, fui direto na ferida. O senhor está zandado, tem dez anos de casado e a mulher não tem filho. A sua comida fina não contém a vitamina que há na massa do milho. A minha família é grande, dez filhos e a mulher. Sua família é pequena, mas é porque você quer. A sua mulher lembrou, quase toda noite toma anticoncepcional, lhe vencia na novela, dorme tarde, faz tabela e esquece do principal. Estou sabendo que o senhor está gastando por mês mais de dez salários mínimos, só com perfumes franceses, diz que a vida é uma bomba, que foi e não foi levar tromba com mercadoria falsa. Usar perfume estrangeiro, doutor, é para quem possui dinheiro nos quatro bolsos da calça. Doutor, Lá em casa não tem luxo, afora uma simples roupa, o resto é encher o bucho. Não acostumei meu povo a exigir sapato novo para as festas de São João, ao invés de um colado de ouro, compra a rabada de um touro para se comer um pirão. Lá ninguém fala em perfume, o que há na minha casa é cheio de carne assada, pingando em cima da brasa, e minha cabocla maria, nova, desporta, sadia, para toda vez que eu quiser botar fogo na geleia, que para isso a minha véia é mulher sendo mulher. Como é galinha caipira e não galeto de granja, e ao invés de Coca-Cola, como suco de laranja com rapadura de mel. Escutem aqui, bacharel, conversa lunda, me atrasa. Quer ver a mulher ter filho? Bote um plantador de milho para dormir na sua casa. Plantador de milho. Parabéns, Antônio Costa. Anderson, boa noite. Diga lá, Miller. Miller, professor Miller. 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 Diga, Miller. Quer falar alguma coisa? Não, eu não. Eu só estou esperando alguém falar. O Anderson, boa noite, Anderson. Seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Tudo bem? Tem algum comentário, perguntas para os colegas? Tem algum problema aí, alguma história para contar para nós? Não, só para benzar aqui pelo evento de Baixo Papo. Quando eu vi no status aí do tio Nelson, disse logo para ele que querem participar. É a primeira vez, estou gostando. Muito bom. Bom, a ideia é ótima. Muito obrigado, Anderson. Nelson, você... Diga lá, João, irmão. Obrigado. Ele faleceu há pouco tempo, né? Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E o Nelson Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto